Preciso falar com o general urgentemente, venha comigo General Februnho, tem um soldado querendo falar com o senhor, mande eu entrar Ah, você, como foi nessa missão? Foi um desastre, general, como assim? Fomos descobertos, mataram uns de um nosso e o outro foi preso Raios, quando o líder supremo souber vai mandar atacar Desculpe interromper, líder supremo, mas o assunto é urgente A missão Língua de Sogra foi descoberta e as tropas da Febr estão se movimentando Que diabos, isso é o que eu menos queria Mas vamos nos antecipar e vamos mandar uma ofensiva na fronteira Tome a fronteira, custa o que custar Sim, líder supremo A missão Língua de Sogra foi descoberta e as tropas da Februnho